Você já deve estar cansado de me ouvir falar a mesma coisa. Eu sou um ser espiritual eterno e perfeito, vivendo a existência terrena. Falo isso toda hora. Daí, algumas pessoas se confundem e me perguntam assim, mas Kátia, eu ouvi dizer tantas vezes que a gente tem que evoluir, eu até sinto que eu estou evoluindo, como assim a gente já é perfeito? Você já parou para se perguntar que contradição é essa? Se nós já somos perfeitos, por que é que a gente tem que evoluir? Se nós já somos eternos e perfeitos, o que a gente está fazendo aqui afinal? Já nos perguntou isso? Uma coisa parece que contradiz a outra, mas não é bem assim. A nossa mente, o chamado cabeção, ele tem essa mania. Se uma coisa é verdade, então necessariamente a outra é mentira. E se essa aqui é verdade, essa outra é mentira. Porque existe algo que o cabeção tem uma dificuldade imensa, que dá um tilt cerebral. Sabe qual é? Duas verdades acontecendo simultaneamente. E é, é isso mesmo. O ser humano em si é duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. O ser humano é eterno enquanto ser e a gente está sujeito ao tempo enquanto esta pessoa. A gente já é perfeito enquanto ser. E estamos aqui na imperfeição terrena enquanto pessoa. E essas duas verdades acontecem ao mesmo tempo. E quanto mais a gente consegue aproximar essas duas verdades, entender as duas simultaneamente, o melhor entendimento a gente tem de quem realmente nós somos. Cada um de nós é a unidade. Cada um de nós é o filho de Deus feito a sua imagem e semelhança. Mas não é imagem e semelhança física, não. Ou você acha que existe lá no céu um senhor barbudo com uma túnica branca e essa pessoa a gente diz que é Deus. Não, não é ele que é a nossa imagem e semelhança. Mas o contrário. Deus, na minha imaginação humana, é o poder de tudo que existe. Não tem forma. Na minha imaginação humana, é um estado de paz inabalável e perpétuo. E isso não tem nada a ver com a condição humana. É um estado de amor incondicional por tudo o que há. Só amor. Não é? Então nós, seres feitos a sua imagem e semelhança, somos isso também. A gente não pode ser diferente daquilo que ele é. Mas não é exatamente isso que a gente experimenta na vida. Isso é o que a gente é, em essência. Eu gosto de chamar de o ser em mim, o ser. Ou até mesmo a nossa consciência. Ou até mesmo Deus em mim. Algo por aí. E isso experimenta a vida humana. Veste uma roupa. Veste um personagem. Esse aqui vestiu a Cátia. E em você vestiu a Vanessa, a Jaqueline, a Maria, o João e todos nós. Vestidos desse personagem. E aí a gente tem a sensação de evolução. Por quê? Porque a gente, ao longo da vida, vai tendo mais entendimento. Na verdade, eu acho que uma palavra melhor que entendimento é identificação. Identificação significa com o que você se identifica. Qual é a sua identidade. E eu posso estar totalmente identificada com o personagem. Com essa pessoa. E aí eu digo. Eu sou a Cátia. Eu sou professora de desenvolvimento da consciência. Eu sou a produtora do canal Ser Felicidade. Eu sou mãe. Eu sou filha. Eu sou brasileira. Eu sou tanta coisa. E aí, quando eu digo eu sou, eu me identifico com isso. Eu tenho uma identidade. Só que ao longo da vida, a gente vai percebendo que essa identidade com essa pessoa é frágil. Porque se eu sou a produtora do canal Ser Felicidade, e um dia esse canal não existe mais. Sei lá. O YouTube desaparece. Os meus vídeos são todos removidos. Quem que eu sou então? Não sei. E se eu digo eu sou filha, mas um dia os meus pais morrem. Quem sou eu então? Portanto, toda essa identidade terrena, ela é frágil. E ela, ao longo da vida, tende a se desconstruir. E por isso, ao longo da vida, a gente, aos poucos, vai se identificando mais com quem a gente realmente é. E a gente se identifica mais com o estado de amor. Porque o que é melhor? É a gente fazer as pazes ou ter razão? Não é? O que você prefere? Estar em paz ou ter razão? A gente não fala assim? E a gente, ao longo da vida, vai envelhecendo e vai percebendo que é mais interessante só ter paz. E a gente se aproxima mais de quem a gente realmente é. Ao longo da vida, a gente percebe que vale mais a pena perdoar. Deixa passar. Perdoa. Ama incondicionalmente. Perceba como as avós amam mais, incondicionalmente falando, do que as próprias mães. Porque são mais velhas e percebem que tudo bem. Não está acontecendo nada demais. Pois é. Ao longo da vida, muitas vezes através do sofrimento, e às vezes através do entendimento e da percepção, a gente se aproxima mais desse lado, de quem a gente realmente é. E acredita que isso é evolução. Sim, de fato é, quando estamos sujeitos ao tempo, uma evolução do entendimento. Mas muitas pessoas, que eu tenho conhecimento, saem de estados de dor, sofrimento, total identificação com a pessoa. E, de repente, percebe que não é nada disso. E que é, de fato, o ser. E aí, não houve evolução nenhuma. A pessoa só entendeu que era uma coisa diferente. Eu consigo citar pelo menos duas pessoas que passaram por esse processo. Famosos. Um deles é o autor Eckhart Tolle. Outro é outra professora espiritual, chamada Byron Katie. Os dois tiveram experiências semelhantes. De identificação forte com o personagem para total desidentificação. E identificação com o ser. E não passaram por esse processo chamado evolução. Então, a gente tem a impressão da evolução, daquilo que já é. E as duas verdades acontecem ao mesmo tempo. E uma não contradiz a outra. De fato, ao longo da vida, sujeitos ao tempo, a gente vai percebendo cada vez mais quem a gente de fato é. Mas a gente pode dar uma apressadinha nisso. Experimentar o diferente. E perceber agora, nesse instante, que você é imagem e semelhança de Deus. Que você é a extensão de tudo isso. Amor, paz, poder, sabedoria. E se você virar essa chave e só perceber isso, a evolução acontece instantaneamente. E do temporal, a gente pula para o atemporal e eterno. E daquilo que evolui, a gente pula para aquilo que já é. Como isso acontece? Eu não sei. Isso é um mistério. Mas eu espero realmente que cada vez mais pessoas do nosso planeta tenham esta percepção e este entendimento. E fica para você refletir sobre isso aí ao longo do seu final de semana. Te lembrando que este vídeo aqui, assim como muitos outros, estão também na forma de podcast no Spotify Ser Felicidade. E você pode ouvir fazendo aí outras coisas. Suas tarefas, sua caminhada. Um beijo. E você pode ouvir o nosso canal.